Parece que temos um novo herói na vizinhança, em relação a edição é claro. Fala pessoas aqui, quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais aqui bem-vindos. Deixa eu fazer a minha introdução. Fala pessoas aqui, quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais aqui bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa caceta. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vou até ajustar aqui para o áudio ficar melhor. O vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu tenho alguns assuntos interessantes para estar conversando com vocês. Esses assuntos remetem a o melhor editor do mundo. Ah, onde que eu começo? Esses dias atrás eu vi bastante gente, bastante editores que eu sigo no Twitter comentando sobre o caso do melhor editor do mundo. Eu acho que o brand new is the redress. E o que eu acho que mais me intrigou para estar fazendo esse vídeo aqui, seria o vídeo que ele fez exclusivamente falando para você não usar o Vegas. Aí eu pensei comigo, hum, eu tenho quase 4 anos mexendo com o Vegas. Ainda aprendi bastante coisa, tem muita coisa para estar aprendendo. Acho que dá para fazer um vídeo falando sobre. Acho que dá. Eu estou no ramo da edição aqui no YouTube desde 2014 ou mais tarde que isso, não lembro exatamente. Foi em 2015 que eu comecei a editar profissionalmente. E depois eu... É em 2000 e... Eu sempre esqueço, eu sou horrível com dados. Vai mais de um ano que eu trabalho dentro de uma equipe e que pessoas acabam elogiando a minha edição, gostam da minha edição. E acham ela muito da hora. E olha só. Eu edito no Vegas, brother. Tá, esse não é o... O foro é que assim, o cara, quando ele se auto-intitula bom em algo, ele pelo menos tem que provar que ele realmente é bom naquilo. E quando eu assisti esses dois vídeos que estão aí na tela, percebe-se que, assim, ele é bom. Ele é bom em motion, assim, pelo que se percebe. Eu também não entendo muito de motion, então não tenho muito culhão para falar. Mas ele gosta bastante de bagulho animado. Aliás, amigo, acho que falta para você um fone decente. Que foi cada efeito sonoro estourado que... Ufa, que horror! Desde quando eu comecei na edição, eu tenho algumas pessoas como os meus alicerces, barra... Pessoas que eu admiro na edição para estar produzindo o que eu faço. Dessas pessoas, é o Rick Editor, atualmente aposentado Rick Editor. Eu tenho ele como referência de memes, de músicas... Porque muitas coisas que ele usa na edição me inspiraram bastante a procurar, às vezes, as músicas que ele usa... E, às vezes, os efeitos que ele usa. E também o Gaveta, é um cara que eu admiro pacas. É um cara que tem um puta conhecimento aqui no YouTube. O Gaveta tem dois quadros, que é o Pé na Porta e a Gaveta na Cara. E o Caos, que são dois quadros do canal dele que você vê aonde que a criatividade desses caras explode. O fato é que eu admiro eles dois. Eles são editores que me inspiraram bastante a começar... Não só o meu canal no YouTube, e sim como começar a trabalhar com edição. Eu comecei lá no Movie Maker, bem no inicio. Depois eu fui para o Filmora, que não é um editor ruim. Ele é um ótimo editor para quem está querendo entender as mecânicas sobre a edição. Aí depois dele eu fui para o Vegas e comecei no Vegas 13 e hoje estou no Vegas 17. Ao contrário dessas duas pessoas que eu acompanho, que elas são Full, Adobe, Premiere e Full, After Effects e todas essas cacetas. Eles são caras que eu admiro pela criatividade. E olha, até onde eu sabia, quem tinha título de ego inflado era o Rick. Esse cara já conseguiu tomar o lugar do Rick. E recentemente esse cara apareceu na internet e realmente quis mostrar que ele era o melhor editor do mundo. Eu separei os vídeos dele aqui, para a gente assistir, porque assim... Eu... Teve um amigo meu que fez um vídeo, inclusive sobre ele. Ele fez porque ele, nossa, merecia. Ele merecia muito. O triste de quando você se auto-intitula alguma coisa, é que a internet não perdoa. Principalmente quando você, tipo, não é muito, entre aspas, conhecido. Então, por exemplo, existia o meme do Rick ser ego inflado. E nem... E mesmo o Rick com esse meme, você não consegue ver se o Rick é um cara com ego inflado. Com esse ego inflado. Até porque eu nunca cheguei a jogar ou até mesmo trocar uma ideia diretamente com ele. Mas tive poucos momentos, se me engano, no Snapchat que a gente trocou a ideia. Na época que eu deixei meu cabelo crescer, eu tentei fazer um penteado igual o dele. E ele trocou a ideia comigo de boa, velho. O Gaveta é a mesma coisa. O Gaveta é um pai de duas filhas que tem um puta trampo. Ele tem a equipe dele de edição. E essas coisas. O cara produz uns negócios incríveis. E nem ele, que tá nesse patamar, se intitula o melhor editor do mundo. Então, acho que eu tô falando demais. Vamos ver o vídeo desse incrível editor. Vamos ver se realmente ele é o melhor editor do Brasil. O vídeo dele ainda tá escrito. Como me tornei o melhor editor do... Bom, guys. Por onde eu vou começar esse vídeo? Como eu cheguei até aqui? O que eu fiz pra me tornar o maior? O que eu fiz pra todo mundo querer trabalhar comigo? Na real, eu não sei nem por onde começar. Finalmente, eu consegui lançar esse canal. Isso que vocês estão vendo é um projeto que eu já tinha há mais ou menos uns 4, 5 meses. Que eu tava tentando fazer dar certo. Olha, cara. A SAB USA é efeito sonoro. Adoro pessoas que usam efeito sonoro exatamente em tudo. Por mais que eu ache meio creepy ou cringe, dependendo da situação. Bom, antes de contar a história pra vocês, eu queria contar um pouco antes de como era a minha vida. Antes de editar vídeo e tal. Na real, eu nunca tive muita coisa. Minha família nunca foi rica e tal. Eu sou de São Paulo, da Zona Leste. E eu sempre tive aquele sonho que muita gente tem. Que é trabalhar com a internet. E eu sempre tive muita curiosidade. Olha, vou fazer uma pequena pausa só pra comentar esse tipo de coisa. Que eu odeio. Como eu odeio alguém que fica, por exemplo, tacando efeito sonoro nos bagulhos que não tem a menor necessidade. Eu tenho uma regra muito básica. Que é o famoso menos é mais. Às vezes você não precisa colocar tanto efeito e tanto negócio assim num bagulho que é só um vídeo de apresentação, cara. São tantos efeitos na cara que eu já percebi, mano. Eu sei que você sabe fazer os efeitos. Você sabe aplicar o plugin de universo que também existe no Vegas. Pra você deixar uma letrinha com esse negocinho em volta. Eu percebi que você pica nisso. Parabéns. Mas... Ai, com calma. Trabalho mais pra youtubers e tal. E é até daí que vem o famoso maior editor do Brasil. Que não foi uma coisa que eu auto me dei. Vocês vão entender conforme eu vou contar pra vocês. Foi uma parada que as pessoas que trabalham comigo sempre falaram pra mim. E que acabou se tornando uma verdade. Eu vou morrer. É tipo, as pessoas que trabalhavam com ele auto-intitularam ele como o melhor editor do mundo com o passar do tempo. Olha, eu conheço uns dois criatores de conteúdo que falam assim. O Ruivão, tu é o melhor editor que eu já vi na minha vida. Mas eu pego isso pra mim e auto-intitulo? Não. Tá errado você se vangloriar pelo seu trabalho bem feito. Mas se existe uma coisa que eu aprendi com a vida. É que se você quer mostrar que realmente você tá feliz com o resultado de algo. Ou que você tá feliz de alguém ter te elogiado. Sabe como que você faz isso? Tamo junto. Agradeço muito por você ter reconhecido o meu trabalho. Porque pra mim eu não ligo se a pessoa... Ela vai ver o vídeo e vai falar assim. Nossa, o Ruivão, você é o melhor editor que eu já vi na minha vida. Não. Eu ligo pra pessoa assistir o vídeo e falar assim. Caralho, eu chorei de rir com esse vídeo aqui que você editou. Mano, isso pra mim já é o suficiente. Eu não preciso usar isso como um degrau pra me colocar num pedestal de cristal e falar que eu sou o melhor editor do Brasil. Eu só posso me colocar que caraca, eu fiz o dia de alguém melhor. Isso eu não tô nem zoando, eu falo a sua verdade. Eu adoro quando eu pego um vídeo que eu editei pra algum canal, alguma coisa, olhar os comentários desses vídeos e ver a galera elogiando a edição. Ou falando sobre... Nossa, eu chorei de rir com parte tal. Vocês não fazem ideia do quanto que eu gosto disso. Porque isso mostra que eu tô acertando, eu tô num rumo certo. E eu sempre fui muito inseguro com questão de edição. Se eu fosse pegar toda a galera que eu já trabalhei, que falasse, nossa, o Ruivão realmente, o Trump é foda. E eu ia lá montasse nesse pedestal, eu seria o melhor editor do mundo usando o Vegas. E eu vou citar esse negócio até a gente ir pro vídeo do Vegas dele. Eu quero ver aonde que ele vai chegar, se ele vai comentar sobre o melhor editor do mundo. Porque o vídeo acaba basicamente nos 13 minutos e 49. Acaba antes porque tá subindo um bagulho de inscrever-se aqui. Então, vamos assistir até aqui, vamos ver se eu acho mais alguma coisa. Tá, eu acho que daqui não vai ter mais nada. Eu vou só dar uma introdução porque o próximo vídeo que a gente vai ver, que é o Nunca Use o Vegas. Esse aqui eu assisti ele inteiro. Mas eu vou assistir ele aqui pausando alguns, aliás, eu vou colocando alguns trechos pra gente ir comentando. Vamos lá, esse aqui tem 11 minutos. E esse aqui tem muita coisa pra eu falar, meu Deus do céu. Eu vou colocar uma coisa aqui porque talvez esse canal dele atinja novos editores e acaba atingindo uma galera mais nova que tá começando a profissão. É uma ótima dica que eu posso dar pra você que assistiu o vídeo dele e não conhece nada de edição. Não ouça esse palhaço. Eu trabalho profissionalmente há quase dois anos usando o Vegas. O Vegas 17, diga-se de passagem. Que tem um monte de filter nova e tem uma qualidade absurda. Até onde eu ouvi os vídeos que eu editei pras pessoas, nenhuma delas chegaram a reclamar da qualidade. A questão de qualidade você mesmo que altera. Pelo bitrate que você renderiza o vídeo e a qualidade que você manda. Porque normalmente o YouTube o padrão é 1080p a 60fps. Que é o que todo mundo normalmente assiste. Então, seguinte. Isso eu vou comentar mais no final do vídeo. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara. Editor de vídeo não transforma ninguém. Tá bom? Editor de vídeo não transforma ninguém. Eu vou explicar mais lá pro finalzão do vídeo. Vamos pra o... Nunca use Sony Vegas pra editar seus vídeos. Acabei de entrar nos oito segundos de vídeo e eu quase tive um ataque no meu ouvido. O grande editor do YouTube não sabe nivelar áudio. Aliás, tem uma coisa que eu vou comentar agora. Porque eu nem vou comentar depois. Vou deixar só passar ele quando a gente vai falando. Por que ele tá falando assim com o microfone e o áudio tá saindo extremamente baixo? E olha que eu uso um pop filter pra não dar aqueles... Como que esse cara tá falando nessa distância do microfone e não tá explodindo? Tá assim, ó. Cês tão ouvindo o meu áudio agora nessa distância. Deve tá horrível de me escutar. Como que esse cara consegue falar nessa distância e quase não estourar o tímpano de alguém, velho? Maluco. Vini, tamo de volta. Agora é sério. Vamos começar esse vídeo aí. Porque se não, irmão, a gente não vai começar mesmo. Intro Gamer. Oi, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Vini. E hoje, mano, tamo aqui depois de muito tempo... Eu vou repetir essa parte mais uma vez e quero que vocês prestem atenção no áudio dele. Rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Vini. E hoje, mano, tamo aqui depois de muito tempo pra conseguir gravar esse vídeo. Eu, o senhor Slave... Fala aí, Slaveão. Isso aqui não é culpa dele, é culpa do Slave. Eu já vou explicar. Porque o Slave visualize que ele deve estar usando o microfone aqui, ó. Em cima do teclado. Ou perto de uma caixinha de som. E o áudio dele tá sendo reprimido nessa caixinha de som. Ou tá dando retorno no fone. Fazendo ele duplicar o áudio e dá pra ouvir o Vini duas vezes. Isso me incomodou um pouco, porque eu sou o cara que se incomoda bastante com áudio, né? Não é à toa que eu gastei uma fortuna nesse headset que eu tenho hoje. Que, inclusive, é muito bom. Mas, assim, eu esperava mais o melhor editor do mundo. Só isso que eu queria comentar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Slave Vegas, né? Finalmente vai ser um freestyle aqui. Eu e o Slaveão, cara a cara, trocando uma ideia sobre por que você não deve editar no Vegas. Vamos ver qual que seria o argumento incrível do melhor editor do Brasil. Eu tava falando do mundo, acho que até agora há pouco. Mas vamos ver qual que é o melhor argumento dele pra você não editar no Vegas. Rodada, já fala uma coisa. Você tá editando sobre o Vegas? Por favor, muda pro Premiere. Eu editei durante muito tempo no Vegas e eu fiquei bom no Vegas. Só que o problema é que eu não conseguia mais ficar melhor do que aquilo. Tá, ó, o Vini chegou no estágio de ficar bom no Vegas, que ele tava usando o After Effects. Com o Vegas? Eu falei, como que esse cara tá fazendo isso, mano? Ó, esse fato do cara... Ah, eu tô usando o After Effects dentro do Vegas. Olha, eu confesso que o Vegas é um programa que é limitado nessa questão de você, por exemplo, ter o After Effects, que é um pós-produção. Lá é onde é que você cria a maioria das animações barra efeitos que iam, no caso, pro vídeo original. Vocês mexer com a câmera, fazer um efeito de câmera cinematográfica que eu já vi que eu acho muito louco no After. Isso descarta o ponto do Vegas ser um editor, assim, tão completo quanto? Eu acho que não. Que já teve vários ads que eu já editei. Dentro desses ads, se não me engano, foi um da Fanta pro Ted, que eu editei, que ele tava jogando Forte Neves com Marshmallow. E eu criei um pequeno GCzinho da Fanta pra aparecer o código do mapa. E eu criei esse GC dentro do Vegas. Eu, obviamente, abri um projeto separado, que não é muito diferente do que acontece no Premiere. No caso, você só abre o After, faz o efeito lá e você consegue exportar direto. A vantagem é essa. Mas no Vegas eu consegui fazer o efeito da maneira que eu queria, fazer o GC da maneira que eu queria. E ele funcionou, ficou bonito. E eu gostei do resultado. Assim, dá pra fazer esse tipo de coisa dentro do Vegas? De novo. Dá. Ele não é tão efeito como o After? Não. Tem efeitos que dá pra suprir essa necessidade? Tem. Muito efeito de plugin que você coloca no Vegas e ele consegue se comparar ao After. Não é o After, mas consegue se chegar próximo. Isso já é um ponto que, assim... Cuidado com o que você fala, melhor editor do Brasil. Tô começando a ficar com raivinha de você. Bem da hora. É porque... Sabe qual que é o problema, Vini? As pessoas, elas sabem que o Premiere é melhor. Algumas. Algumas não tem essa noção. Só que eles ficam com medo de fazer essa... De migrar. De migrar. De migrar pra outro programa. Porque eles falam assim, mano, vou ter que aprender tudo do zero. Mas não, rapaziada. É tipo a mesma coisa, Tony Vegas, com alguns detalhes diferentes, mano. Nisso aqui eu vou concordar com o Slave, realmente. Do Vegas pro Premiere, eles são bem parecidos em vários pontos. Tirando os atalhos que são diferentes. E algumas outras coisinhas. Que, obviamente, são dois programas de duas empresas diferentes. Se eles fossem igual alguém, ia pagar copyright, né? Então, tem alguns pontos que realmente eles são bem parecidos. E que não é muito difícil você migrar de um pro outro. Mas assim, eu sei... Eu já assisti esse vídeo. Eu sei que vocês vão falar tanta bosta. Detalhe que eu queria fazer... E responde uma coisa. Como que teu áudio tá parecendo que você gravou numa batata? Como que você consegue fazer um negócio desse, com um áudio desse? Sendo que atrás a gente tem um Mac, velho. Amor de Deus. Você tem um Mac. Você tem a porra do Mac. Então, você tem dinheiro pra comprar um microfone decente, né, brother? Assim, o Sony Vegas tem que entender que ele é um programa básico de edição. Então, você nunca vai conseguir trazer uma qualidade... Se você der a vida, não vai conseguir trazer a mesma qualidade que um After Effects traz pra uma animação. Pra, mano, sei lá, uma transição, qualquer outra coisa. É muito difícil ter a mesma qualidade. Tem como sim. Tem muito como sim. Assim, é uma explicação bem básica que eu vou fazer aqui agora. Existem carros. Tem o Celta, tem uma Lamborghini. Qual que vai ser mais rápido? Os dois andam a mesma coisa, mas qual que vai ser mais rápido? É isso. É uma Lamborghini, rapaziada. Você tem um Celta e uma Lamborghini. Você pega um piloto profissional e coloca no Celta. E você coloca alguém que tirou carta ontem. Coloca dentro da Lamborghini. Te dou certeza que o corredor profissional, ele dá de 10 a 0 na Lamborghini dentro do Celta. Tem o segundo ponto também do Vegas, que é, tipo, a questão do programa funcionar fluido, né? Que, mano, quem usa o Vegas aí sabe, não é fácil usar o Vegas. Ele sempre cracha, sempre dá algum problema na hora de você exportar um arquivo. Ai, meu Deus, gente. Nossa, eu estava editando meus filtros aqui e acabou crachando o Vegas. Mano, eu vou respirar bem fundo pra falar disso e com muita alegria no meu coração. Porque eu uso o Vegas 17 há mais ou menos um ano também. Antes eu usava o 15 e antes disso o 13. O 13 crachava com uma certa frequência. Quando eu passei pro 15, parou um pouco a questão do crashing. Quando eu fui pro 17, nos últimos um ano de edição, se o Vegas crachou três vezes, foi muito. E ele cracha às vezes com coisa muito específica, que às vezes é erro do próprio editor, da pessoa. Erro humano, às vezes nem é ele. E ele citou o Vegas, mas aqui eu vou defender. Vou levantar meu escudo e vou defender o Vegas. Porque o Premiere, ele cracha também muito. E as últimas versões do Premiere tem deixado muita galera que edita nele nervosa pra cacete. Sendo obrigado, os caras daram downgrade na versão do Premiere, porque ele estava todo bugado. Todo bugado. E todo quebrado. Onde você não consegue dar render. Às vezes você não consegue dar render com placa de vídeo. Se eu estiver falando coisa errada, que não é realmente meu local de fala, eu estou falando aqui com base no que eu já ouvi, e que no base, que eu já conversei com pessoas que também editam no Premiere, pode me corrigir. Os comentários estão aqui abertos exatamente pra isso. Mas até onde eu vi, depois dessa última atualização, o Premiere, em questão de crashing, está bem pior que o Vegas. Mas é isso, né? Tipo, o programa não é fluido, não é um programa... Não é, mano. Quem editando Sony Vegas vai concordar comigo. Você já perdeu um arquivo quase no fim, por causa que o Sony Vegas crachou. Já ouvi todo mundo, todo mundo. É por isso que existe um negócio dentro do Vegas chamado autosave. E a render? Que demora pra um caralho. A render não dá, galera. Demora muito. Eu acabei de falar de render, né? Vegas 17, galera. O futuro. Vegas 17 renderiza na placa de vídeo em 5 minutos. Como eu disse pra vocês, não é difícil mudar o Vegas pro Premiere. Na real, é bem fácil. No começo, eu estava muito com essa pilha, porque eu já tinha vídeo pra entregar, e eu precisava entregar os vídeos, e eu não queria mudar pra outro programa, porque eu teria que aprender tudo de novo. Mas não é. Não é exatamente isso, mano. É bem fácil. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui no canal, né? Eu não sei qual é o sentido de alguém acusar que o Vegas é um editor ruim, que é um editor que não funciona bem, que é um editor que você vai usar pouquíssimas vezes, e você só vai editar profissionalmente no Premiere. Mas essa mesma pessoa vai lá e diz que não é difícil migrar pro Premiere, porque eles são iguais. Se eles são iguais nesse quesito, por que que um ia ser pior que o outro? Ai, velho, eu desisto. O cara quer fazer um vídeo sobre edição, mas ele nem vai lá e faz um roteiro pra seguir no vídeo, pra falar, pra realmente ele ter pontos pra falar. Ele só gravou um vídeo por 30 minutos e deve ter editado e soltou. que literalmente é o que parece. Bom, pessoas, enfim, eu não vou mais reagir a esse vídeo incrível desse incrível editor. Então, pessoas, o que que eu posso falar pra vocês sobre edição? É, sendo um cara que veio do Movie Maker, passou pelo Phil Moura, que é outro editor de vídeo, depois foi pro Sony Vegas, brincou um pouquinho no Premiere, mas ainda ficou no Vegas. O que que eu posso falar pra vocês? Não ouve esse cara. Só, simplesmente, se você tá começando na edição, não ouça esse cara. Edição de vídeo é algo que você vai se aprimorando, conforme o passar do tempo. Você começa no programa que você vai ter mais similaridade, eu diria. Se você, por exemplo, porque, por exemplo, existem vários editores, aliás, existe um editor que eu conheço de cabeça, que é um editor de vídeo que é gratuito, é bem similar ao Premiere. Não vou falar se eles são iguais, porque eu não conheço muito o Premiere, mas eu sei que ele é bem similar. E já me passaram que a correção de cor dele é incrível. Então, ele é, sim, um ótimo editor de vídeo, que é o DaVinci Resolve. Ele é um... E melhor, ele é gratuito. Então, se você quiser tá começando a editar e quer testar algum editor, que seja um editor nível cinema, porque o DaVinci é meio que um editor a nível cinema, tem vários tutoriais dele na internet, ele é um pouco difícil de manusear, porém, se você gostar dele, não é fácil, por exemplo, dele migrar pra um Premiere, ou até mesmo migrar pra um Vegas. Se você quiser começar no Vegas, começa. Se você quiser começar no Premiere, começa. Se você quiser editar no Camtasia, começa. Edição de vídeo não é algo que você necessariamente precisa ir pra algum editor específico. Não existe esse tipo de coisa. Esse rapaz aqui, essa criatura, pra não acabar xingando ele de graça, ele foi um cara que veio, se auto-intitulou, falou um monte de caceta, mas percebe-se que ele tem até um pouco de controvérsia no que ele fala. E agora, pra dar um parêntese, que vocês devem ter reparado que, do nada, a cor do vídeo deve ter mudado um pouco, porque eu tive que atender minha mãe, que ficou uma hora aqui, e passou literalmente uma hora. e eu não tenho uma iluminação muito boa pra cá, apesar que minha luz apagou. Ai, meu... Liguei a luzinha aqui, mas eu acho que não vai fazer muita diferença. Espero que sim. E também tirando o pequenino fato, que a edição de vídeo, ela varia bastante de pessoa pra pessoa, como eu falei lá no início. Você pode começar, por exemplo, tendo uma puta criatividade, mas não tendo algo que corresponda à sua criatividade. Por exemplo, o Premiere é bem completo, em questão de edição, pós-edição, com After Effects, até porque ele é do pacote Adobe. Ele tem 300 tipos de programas, que você pode usar dentro dele. Todos ali bem fáceis. Enquanto o Vegas, ele ainda tem só o editor. Ele não tem um editor de imagem, um editor de pós-efeito. Isso é verdade. Porém, o Vegas abre abertura pra vários plugins externos, que ajudam... Nossa, agora estourou demais ali. A câmera funciona melhor com mais luz. O Vegas, ele tem várias aberturas pra plugins externos, que desses plugins, são vários licenciados, e muito bem. Assim, muito interessantes. Atualmente, eu uso o Safira, e usa... Eu uso o Universe, que tem um pacote gigantesco de efeitos, transições. Mas assim, ah, eu quero criar o meu próprio efeito. Eu gosto de fazer coisas cinematográficas. Aí você pode ir pro Premiere, porque o After Effects vai te dar essa possibilidade de fazer algo bem cinematográfico com várias... Nossa, eu cansei. E o principal, o ponto mais importante na edição de vídeo. A edição de vídeo não nasce assim do nada. A edição de vídeo nasce com você, saca? A edição de vídeo, ela parte de você. Como você lida com a edição. então ela vai vir da sua criatividade. Não tem editor no mundo que vai transformar você em um profissional. Coloque isso na sua cabeça. Quem vai te transformar em um profissional é o que você tem de conhecimento. Porque eu posso, por exemplo, ser sim um profissional, só que usando o Vegas. Porque, como eu expliquei durante o vídeo, ele tem N possibilidades de produzir algo de alta qualidade. De produzir um vídeo de alta qualidade. Editar um vídeo em alta qualidade. Só que a diferença dele pro Premiere é que o Premiere ele tem um leque um pouco maior pra alguns efeitos, pra ter um leque maior pra fazer o pós-produção que é o after. Enfim. Mas se eu fosse indicar um editor pra você começar, começa no Vegas. Ele vai ser, assim, pra mim, ele foi mais atrativo. Ele não foi tão assustador como o Premiere foi. Porque quando eu abri o Premiere e vi N caixas com um monte de coisa, eu me assustei. Quando eu vi o Vegas eu vi que ele era um pouco mais simples. Ele era bem parecido com o Filmora que eu já tinha usado. O layout dos dois eram bem parecidos. Então, meio que eu me familiarizei com isso. Aí depois de muito tempo eu fui me adaptando a estar fazendo as coisas dentro dele, a fazer os efeitos, as animações. Mas tudo pra você produzir vai partir da sua criatividade e da sua experiência. Não deixe alguém falar pra você que se você usar esse editor você vai ser um profissional. Você vai ser um profissional a partir do seu conhecimento, não do seu editor de vídeo. Você pode ser um profissional usando o Premiere, você pode ser um profissional usando o Vegas, você pode ser um profissional usando qualquer programa de edição. Porque o que vai fazer diferença no mercado não é o editor que você usa, e sim a sua criatividade. Bom, pessoas, era isso que eu tinha aqui pra falar. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem trocar uma ideia sobre edição. Eu adoro trocar ideia sobre edição. Esse vídeo vai ser acho que um dos únicos vídeos que eu vou produzir aqui pro canal com esse âmbito virado pra edição. Tava conversando com a galera no Twitter, eles tavam me pedindo pra fazer porque eu edito por muito tempo no Vegas. Então, minha opinião é essa. Eu já trabalhei em empresas fixas, estou trabalhando agora com edição de vídeo e... edição de vídeo não é algo simples. Edição de vídeo é algo que você leva com o tempo. Aí, que eu gosto de falar pra qualquer pessoa, vai lá e faz. Não fica falando assim Ah, eu quero um editor de vídeo mas eu não quero editar não sei o que. Faz. Começa. Pega algum editor vai com o rumo solta a sua criatividade começa a pesquisar tutoriais e vai indo. E... seja Premiere ou Vegas Da Vinci Resolve Cantasia como eu já falei um monte de vezes aqui no vídeo. Dependente do editor que você use lembre-se que o profissional tá aqui. Não no seu editor de vídeo. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau.